O que é a luta da noite? O Jerônimo ali balançando os braços, jogando pra frente pra tentar dar uma confundida na aproximação do... Belo chute ali do cara de pato. Mas boa defesa também do Jerônimo, né? E a base clássica do boxe do Dória, né? Perna aberta, perna de apoio lá na frente. Guarda baixa, né? É. Guarda baixa, que muita gente acha que isso é sinal de menos preso do adversário, mas não é não, porque MMA não é só soco na cara e chute. O cara precisa estar preparado pra defender quedas, né? E até pra poder entrar nas quedas. A base dele é muito parecida com a base do Cigana, né? Não à toa treinam juntos. Nossa, treinam juntos, exatamente. Então tá ali, vai... E aí, amigo, chegou ali, vai botar pra baixo. Não tem jeito. Passou a guarda ali. Defender uma queda do cara de sapato é muito complicado. Já caiu de guarda passada. Vai trabalhando ali no chão. Teoricamente, essa situação aí de campeão mundial contra o Faixa Azul... Já encaixou ali, encaixou o Catagatame ali. Catagatame encaixado, ó. Já tentou passar, ó. Vai tentar passar pro lado de lá. Vida complicada aí do Jerônimo Oliveira. Muito facilidade. Catagatame encaixado ali. Vai apertar o Yuri Campos ali, tá atento. Se ele jogar o quadril pra cá um pouco, abrir, ó. Conseguiu. Muito esforço ali. Voltou pra montada. Perdeu, perdeu. Se esforçou ali, mas não conseguiu finalizar o atleta Jerônimo Oliveira. Mas o Jerônimo já tá com a cabeça inchada ali, né? Já tá com a cabeça vermelha. Ali encaixou o Catagatame. Eu acho que agora... De novo, ó. Bateu. Fim da sexta luta da noite. Mais uma vitória do Antônio Carlos Júnior. Amigo. Quem é jiu-jitsu é jiu-jitsu. Eu vou te falar uma coisa. Não sei se vocês repararam, mas o Catagatame foi com tanta pressão que pulou o protetor bucal do Jera. O protetor bucal deu um pulo. Foi parar ali no meio do... Ó, agora o árbitro devolvendo o protetor bucal dele. Não à toa. Aí luta rápida. Que pressão, amigo, desse Catagatame. Prevaleceu o jogo de chão ali. Jiu-jitsu do cara de sapato. Sexta luta da noite. Segunda vitória da carreira no MMA do Antônio Carlos. Cara de sapato, Yuri. É, como a gente estava esperando, né? O cara de sapato trabalhando o jiu-jitsu dele. Um jiu-jitsu refinado. Sem dar espaço pro atleta. Bem justo. Conseguiu trabalhar o Catagatame pro lado. O Jerônimo conseguiu defender o Catagatame. Ele passou pro outro lado e aí não deu. É bem justa a posição. Bem justa. Chega o protetor. Não sei se vocês perceberam. O protetor do atleta. Jerônimo voou. Saltou. Pra você perceber a pressão que foi. E é isso aí. É um atleta duríssimo pra categoria 93 quilos, né? Um atleta que mostrou até uma qualidade muito boa na parte de trocação. Com a base sólida do boxe, né? Mostrou tranquilidade também. É isso aí, tá? Eu acho que tá pronto pra ser testado. Tá pronto pra entrar em eventos maiores e conseguir eventos internacionais e conseguir fazer bonito aí. Muito bem observado aí pelo Yuri. O Jiu-Jitsu sem espaço, né? Muito justo. Do craque aí, cara de sapato. Primeiro, quase que ele pegou o primeiro Catagatame. O adversário já ficou com a cabeça bem vermelha. E o segundo aí não teve perdão, amigo. Estou por finalização o Catagatame. É um atleta curioso que já já o Alexandre vai explicar pra gente aqui. Cara de sapato. Cara de sapato. E para entregar o seu prêmio, vamos chamar Paulo Medrado, da M4, na estrutura do Luarres. Bom, vamos aí agora. O cara de sapato tá ali todo feliz recebendo. E, pô, ele tem esse apelido. Quando ele treinava na Paraíba, ele era da Checkmate da Paraíba. Ele treinava com um cara que adorava botar apelido em todo mundo. Aí ele olhou pra cara dele, viu o queixo muito protuberante do cara de sapato. E, amigo, você com queijo desse tamanho, seu queixo é maior que o meu. Tamanho 47 aí, né? Você tá parecendo cara de sapato. Aí pegou. Lembrar que ele é paraibano, né? Treina aqui, tá aqui em Salvador, mas ele é paraibano. Exatamente. Ele já fez essa ponte, Paraíba-Bahia, várias vezes, né? Ele nasceu na Paraíba, veio pra cá. Ele começou a treinar jiu-jitsu aqui com o próprio Renato Velami, que vai fazer a luta principal daqui a pouco. Chegou até a faixa azul, voltou pra Paraíba, foi pra Checkmate. Se graduou a faixa preta e agora voltou. Não só deixou a Checkmate, como deixou o jiu-jitsu pra tentar se dedicar aí ao esporte, ao MMA. E tá com o cara que vai longe. Agora é focar pra próxima, né? Mais uma vitória, graças a Deus, por finalização. E agora já dá a sigana pra próxima luta dele, dia 19 de agosto. Voltar esse cinturão pro Brasil, voltar esse cinturão pra Bahia. E é isso aí. E depois a vinha terceira, a quarta e, com fé em Deus, muitas vitórias aí pela frente. Parabéns, viu? Obrigado. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti